Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você iluminará cada cômodo em que entrar hoje, querido Asher, enquanto cinco copos celestes passam por Ares e sua quinta casa solar. Não há problema em sentir-se agora, pois o universo estará trabalhando horas extras para elevar sua confiança e senso de identidade. No entanto, você deve estar ciente de que não está sacrificando suas próprias necessidades para fazer um show, especialmente quando Luna e Kiron se alinham alto. No entanto, você vai querer voltar aos holofotes esta tarde, quando a Lua e Júpiter formarem uma aliança cósmica, fornecendo a você uma energia maior que a vida, perfeita para encontrar sorte e alcançar seus objetivos. O clima do dia é um tanto incerto. Você precisa ser extremamente cauteloso ao lidar com pessoas sensíveis. É também um momento de confrontação e tomada de decisões. Você pode ser forçado a situações desconfortáveis que tem evitado e tomar algumas decisões difíceis. No entanto, você será capaz de tomar a decisão certa mesmo sob pressão e isso acabará tendo um efeito positivo em sua vida. Justamente quando você pensou que era hora de voltar ao trabalho, os planetas decidiram enviá-lo em outro cruzeiro de lazer pelas próximas quatro semanas. Deus me livre, certo, Sagitário. Hoje, o sol primordial sai de peixes e de sua quarta casa fundamental e salta para ares e sua divertida quinta casa de criatividade e auto-expressão. Este ciclo é sobre aproveitar a vida e a beleza que ela tem a oferecer, então não se surpreenda se assuntos sérios forem a última coisa em sua mente por enquanto. Este é o seu tempo anual obrigatório para se divertir e aproveitar a vida o máximo possível, mesmo que as coisas não tenham sido fáceis no ano passado, tire um tempo da corrida dos ratos para fazer algo só para você e mais ninguém. Você merece isso, Sagitário. O que? Você é uma violeta encolhida. Pereça o pensamento. Hoje, o sol se move para ares e sua dramática quinta casa, balançando os holofotes cósmicos em sua direção. Na verdade, você está se sentindo grande no comando graças a este corajoso ciclo solar. Intensifique, Sagitário. Entre agora e 20 de abril, você pode triplicar seus seguidores, divulgar seu trabalho aos olhos do público ou fazer uma apresentação para um público apreciativo. Mas tudo começa com a sua vontade de se expor e silenciar os críticos. Sua motivação está aumentando, querido Sagitário, e você pode sentir como se estivesse começando do zero. Os trânsitos o estimulam a seguir seu coração com coragem. Você está mais confiante em relação ao seu afeto e está causando uma boa impressão. Uma abordagem direta e natural da vida é mais bem recebida no momento. Ao mesmo tempo, você gravita em torno de atividades emocionalmente estimulantes. Sua criatividade está florescendo e você está olhando para a vida com a sensação de que pode enfrentar qualquer coisa que aparecer em seu caminho. Os trânsitos também são favoráveis para fisioterapia ou atividades terrenas e de ancoragem. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Pode surgir um bloqueio criativo, sagitário. Normalmente, você é um visionário que fará de tudo para dar vida às suas ideias no trabalho. Mas você pode estar experimentando algum tipo de bloqueio criativo quando a lua em Ares forma conjunção com Kiron em Ares. Pode ser um desafio para você trabalhar em projetos de paixão ou falar sobre suas ideias, pois pode faltar confiança em seus empreendimentos atuais. Dar um passo para trás pode realmente ajudá-lo a seguir em frente, pois pode lhe dar uma nova perspectiva sobre seus projetos, já que a lua também estará em conjunção com Júpiter em Ares. Sob a lua dele, você pode experimentar alguns momentos de realização que o levarão a se sentir mais otimista com suas finanças no futuro próximo, sagitário. Esta é uma energia positiva para suas finanças e, se houver discussões financeiras importantes a serem realizadas, agora é o melhor momento para fazê-lo. Certifique-se de confiar em si mesmo e não tenha medo de confiar nos conselhos que recebe dos outros também. Experiências ruins anteriores ainda podem permanecer em sua mente e servir como um obstáculo para um caminho positivo a seguir, mas lembre-se, sagitário, o passado é o passado e agora é tudo sobre o futuro. Não olhe para trás, olhe para frente. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de março são 47, 36, 15, 24, 18, 39. Amor diário Um ciclo profundamente kármico está ocorrendo para você desde 2008, sagitário. Isso ocorre porque a potência de Plutão, o mais intenso de todos os planetas, órbita em sua segunda casa solar. Por um lado, você tem lidado com transformações radicais e renascimentos em torno de seu senso de valor próprio em relação à sua imagem e relacionamentos. No entanto, se casado, você também se concentrou em ampliar e transformar sua riqueza juntos. Plutão permanece aqui apenas por um curto período de tempo, então use essa energia para emergir como uma fênix e ficará feliz por ter feito isso. Reconheça que novas lições logo estarão sobre você. Às vezes, não há problema em ficar em casa e abraçar a pessoa amada. A lua está em ares e na sua quarta casa. É destacar a necessidade de se permitir fazer isso. Estamos bastante condicionados em nossa sociedade a pensar que precisamos estar sempre fora de casa com nossos parceiros, fazendo coisas o tempo todo, porque senão corremos o risco de ficar entediados, e isso supostamente prejudicaria nossa conexão. No entanto, é igualmente importante que você seja capaz de estar com seu parceiro na quietude e no vazio, para poder abraçar um ao outro e saber que está na presença um do outro, não importa onde você esteja, é o suficiente. Este é um ótimo momento para derramar sua energia amorosa no espaço de sua casa, tornando-o um espaço que permite que você encontre seu amante. No trabalho Hoje, você poderá chegar a uma solução viável para seus problemas financeiros e dará os primeiros passos necessários para a implementação dessa solução. Os problemas de dinheiro estavam atormentando você, mas agora você poderá assumir o controle de suas finanças. O caminho que você escolher provavelmente será difícil, mas você tomará a decisão certa e poderá sair de sua dificuldade financeira em breve. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de inatividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em Ares e na sua quarta casa. Você fica tão envolvido com o trabalho que esquece que é tão importante quanto descansar. Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde O estresse contínuo em seu local de trabalho e em sua vida doméstica está afetando sua saúde, bem como sua capacidade de pensar e julgar com clareza. Você precisa perceber que a raiz do problema está nos hábitos extremamente sedentários que você desenvolveu. Caminhadas matinais regulares podem ser terapêuticas para você, pois refrescarão seu corpo e recarregarão sua mente. Este é o momento de encontrar as melhores e mais envolventes maneiras de se expressar para os outros. Sagitário Embora você sinta vontade de segurar a língua, compartilhar suas emoções criará melhores conexões entre você e as pessoas ao seu redor. O exercício físico ajuda a liberar a negatividade e a tensão hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje. Sagitário Guarde um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos É provável que você enfrente uma situação hoje que testará a força de seu amor e compromisso. Tenha em mente que seu parceiro depositou total confiança em você e você precisa passar neste teste se quiser continuar em um relacionamento feliz e gratificante. Com um pouco de compaixão, você será capaz de lidar com qualquer coisa que o destino lançar sobre você. Hora de se divertir e talvez algo um pouco mais, digamos, prazeroso. Hoje, o sol primordial sai de sua emocional quarta casa de lar e família e entra em Ares e sua romântica quinta casa de paixão e glamour. Este ciclo é sobre aproveitar a vida e a beleza que ela tem a oferecer, então não se surpreenda se o trabalho for a última coisa em sua mente por enquanto. Mesmo que você normalmente se considere bastante trabalhador, é muito mais provável que queira passar um tempo com alguém especial em vez de se esconder queimando o óleo da meia-noite. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia. Tchau. Tchau.